E aí pessoal, que fala é o Strollers, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estou aqui com o Outlast, dessa vez estou aqui com o Kuring e o Cleverson, e nós estávamos gravando, eu já tinha gravado isso antes, eu só estou fazendo uma introdução, e nós gravamos separadamente, esse jogo não é no best player, mas a gente estava fazendo os mesmos passos juntos, então veja aí o que aconteceu, e de risada, corre, corre, ai meu Deus, corre, tá, vamos Kuringa, tá, deixa o Cleverson chegar aqui, eu fechei a porta, ele não vai mais me seguir, tá, tu vai andando aí na frente, vai ter um corredor com umas grades aí, aí tu vem comigo Kuringa, é, vai onde tu estava, tá aqui, achei, não, pera, aonde desce uma escada que tem sangue? É, essa escada tem uma porta que não dá de abrir, ela tem um corredor na direita, onde tem uns quadros na parede, ai Jesus, é, vai, vamos entrar tudo nesse corredor, vai entrar, é, sim, não, muito saco, não, mas não, o Zumbi, é, quadro na parede, sim, é, tem um corredor enorme, tem quase nada, sim, entra no banheiro aí, ó, da esquerda da direita, é, tem um banheiro aí, olha aí, eu vou saber o que é que é banheiro aqui, mano, ah, tá aberta a porta, O Zumba, aquele lugar que tava do bug, que esse cara é ali em cima lá. Tá, eu tô no banheiro. Tá, curinho onde tu tá? Tem banheiro, hein? Tem um banheiro aqui. Entrei, é pra seguir o corredor? Sim, já tamo aqui. A primeira porta é a esquerda do corredor. Beleza, tamo tamo... Que estranho aqui, vou abrir a porta. Tem uma mão dentro do bacio com um osso. What is this? Que que significa isso? Ah, não sei. Nossa, tem uma mão com uma... uma... uma cabeça ou uma coisa assim. É, pra te cagar e escoçar a bunda. Tá, entra... entra... entra na porta da frente. Ah, ah... um vinte e um. Que nojo. E agora, pra onde? Na porta da frente. Tá, não tem nada na porta da frente, nem vai. Não, 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 tô dando uma olhada aqui. Tem um corpo morto aqui, deixa eu ver. Eu quero ver também, pô. Tá, vê então. É, pra nós ver todas as mesmas coisas. Nossa, por que? Vamos esconder embaixo da estante. Embaixo da estante. Tem um do corpo aqui. É mesmo? Ah, 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 os trolhos, tem uma... tem uma chavinha ali, ó. Uma pilha. Na onde? Ah, uma pilha aqui, ó. Vamos pegar os... ai! Aonde? Aonde? Ai, eu juro que alguma coisa bateu. Mano, a luz caiu aqui, ó. A porta fechou sozinha. A porta fechou? Ei, eu fechei a porta. Calma, eu vou abrir. Calma, eu vou abrir. Calma, eu vou abrir. Olha, ele tem um monstro aí. Pera, eu vou abrir também. Vou abrir também. Abri. Abri. Calma, agora eu vou fechar. Aí. Fechei. Tá, abri. Abri, tô no corredor de novo. Tá, tô também. Tá, tá lá no computador. Em cima da cúmula. Eu vou olhar essas fotos aqui. Cara, tu vai olhar a foto. Esses caras estão todos deformados ou... É, tem visto... Eles estão vesgos. Olha os vesgos. Que isso? Olha o cara. Mano, mano, olha a última foto. Olha o olho do demônio que ele tem. Ui. Tá louco. Olha o olho da besta, mano. Tá, cadê o zombie? Esses caras que estão estranhos. Esses caras que estão estranhos. Esses caras que estão fazendo. Deixa eu entrar na porta aqui. Pra ver se vocês vão botar aqui. Tá. Eu tô debaixo do computador já. Tá, também tô. Tem uma porta de ferro aí, ó. Aí tem que passar o cartão. A porta de ferro onde? É na frente. Escrito Security. Ah. Passaram o cartão? Eu vou passar também. Ah, vou passar agora. Fecha a porta. Só isso. Por que fecha a porta? Você já jogou aqui, Strone? Não, só vi um vídeo, mas eu não sei muito bem. Eu tipo, eu vi e saí porque eu fiquei com medo. Botão, botão esquerdo pra fechar. Não quer fechar a porta. Ah, fechou. Fechou, fechou. Tá, agora vai no computador e começa a mexer. Botão esquerdo também. Ele vai sentar e vai começar a mexer. Ó, tem como você vai se esconder na bagacinha aqui. É. É pra esconder aí depois. Vai, ó. Começa a mexer no computador. Já tô mexendo. Como que mexe no computador? Aperta com o direito. Ah, fi. Eu tô mexendo. Eu tô mexendo no computador já. Como que mexe no computador? Ah, acabou a luz. Acabou a luz. Tem que clicar no monitor? Sim, acabou. Ah, entra, entra. Entra. Quando acabar a luz, entra tudo dentro do armário. Ah, tá aqui o computador. Nossa, que lindo. Nem manchou. É que não é computador esse aqui. Tinha outro computador ali atrás ali, seus burros. Ah, tem um monstro aqui. Ah, tá passando na porta. Ah, entrou aqui na porta. Cara, que medo. Ele tá jogando ali, cara. Ele tá jogando ali. Puta. Puta. ?. Filha da puta. Entra ali dentro logo. Filha da puta. Entra dentro, se esconde, se esconde. Tá, todo mundo saindo no 3, hein 1, 2, 3 Sai Tá, vai precisar de visão noturna Sim, tipo, agora nosso objetivo é ligar o reator E no reator tá lá naquela escada Tá brilhando o bagulho, tem que ir lá naquela escada lá, ó Onde vocês não... Eu disse pra não descer Você é correndo pra lá? Vai, eu escolhi também Ah, meu Deus Fui Não, tudo escuro, tava medo Tá trancada A escada, o elevador É, a escada Tá aberta pra mim Ah, meu mafo, mano, meu jogo travou Tá trancada, peraí Ah, pra mim, tá aberta? A escada, a escada, a escada, zumbi, não o elevador Ah, lá atrás, tem que botar? É, lá na escada, do lado daquele lugar que eu destruí, é pra ir na escada? Eu disse que não Ah, meu Deus, vocês vão ir ou não? Eu tô, tu desceu, já? Tá na escada, é? Tá descendo a água aqui Tá, tô, ó, eu vou entrar na porta da escada agora Tão entrando aí? Entrei Tá, entrei Eu acho que eu vi um cara falar Fui eu O objetivo final é você ligar o reator, tem três reator, depois no final a gente tem que ligar lá o central E tem um cara perseguindo a gente, eu acho, não sei What? Tá, eu entrei naquela parte quebrada do muro Tá, também entrei Tá, eu também entrei Agora, agora aqui é cada um por si Um cara o quê? Cada um por si Cada um por si, como assim? Sim, agora tu tem que achar o reator ali e ligar tudo Correndo? É, eu acho que é melhor correr, porque tu vai ver um cara te percinho com uma faca Sério? Sim Não, cara Ai, cai, corre, ai, G, corre, corre, corre Tu não pode te achar, maluco Liga, 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 liga Não, não, pode usar lanter, senão eu te ve Lanterna? A câmera, a câmera Ah, meu Deus, eu não consigo pular Reator, como que liga o reator? Aperta com o direto, ou esquerdo neles É lá na frente, o primeiro reator não é É os outros Por quê? Não, esse aí é o central Tipo, tem que abrir os outros primeiro Não pode usar a câmera do bagulho? É, se tu usar ele tem mais chance de ver Mas o primeiro, até ali é o primeiro reator, ele não te vê Aonde que é o primeiro? É numa porta Lá atrás daquele negócio vermelho Eu vou ligar agora Não, cara, eu vou ligar todo mundo junto Ah, mas esse cara vem aqui Nossa, você sabe de tudo também? Você tava mancado isso? Não, eu só sei dessa parte Eu não joguei essa parte Ah, foi, meu jogo saiu Ficou toda preta Acho que vai cair o meu jogo Tá, eu vou ligar Eu vou ligar Ligar e ele vai começar a correr atrás de mim Porque ele sabe onde tá agora Liguei Eu vou me esconder agora Ah, ele vai vir atrás de mim, mano Ah, se ele me achar, ele é muito carado É tipo, um pique esconde Se te achar, tu se for Não, não, mas tipo, como assim? Ele olha e sai correndo? Sim, ele vai Tipo, ele sabe que tu tá aqui Porque tu ligou o reator Então ele vai começar a correr atrás de mim Daí tu tem que esconder atrás dele Uma dica que eu dou é ir naquele lugar Da parede quebrada lá Pra te atravessar, ele não pode passar lá Sério? Sim Rapazes, eu me escondi no reator Não, sai daí Corre Ah, a água faz barulho Então ele vê o barulho da água Eu tô ouvindo ele andar na minha frente É, ele tá vindo em mim também Ai, meu Deus O meu carinha que tá gemendo Foi embora, apareceu Ele tá aqui dentro Ele tá aqui dentro Ah, não quero jogar mais isso não, cara Ah, ele saiu, ó Pra mim ele saiu aqui Ah, filho, eu não quero jogar também Deu, eu vou pro segundo reator Eu não sei nem onde é Ó, tipo, mostra a câmera e tira Mostra a câmera e tira Pra não ver a luzinha da câmera Ah, mas eu não quero jogar essa parte, mas não Cara, que medo Ai, tô vendo, ai, tô vendo Ai, passou a sobradeira aqui Ai, tá vindo aqui Não Não, ele viu Vai me matar Sai, sai da porta Não, ele me deu uma facada Corre Ai, meu Deus Ele vai me matar Corre, corre, viado Ai, meu Deus, aqui Por favor, tem a fresta vermelha Ai, tem a fresta Ai, tá aqui, tá aqui Passa 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 Ah, corre Vou ficar de camper aqui na mãe não Vai tomar no cu Ah, ali, eu consegui Cebo Cebo nas canelas, porra Caralho Tá, eu vou pro próximo reator Caralho Ei, ei, não Não, não Não, não, não Corre, corre Vai pro lugar da fresta vermelha É da fresta Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Parkour, parkour na veia, cara Abre essa porta, filha da puta Onde está o zombie? Ai, tem uma pilha aqui Não vou pegar a pilha não Ai, tem uma alavanca aqui O zombie está Ah, que caralho Eu tô na porta aqui Ah, 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 não Ah, eu vi ele Eu fui entrar na porta Eu vi ele vindo Eu liguei uma alavanca, Stranger Então, é o segundo já Tem quatro Nossa A porta não abre, porra Banheiro Ai, mano Ele viu o baile da água Oito é foda pra caralho Ah! 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 Vai ficar no AI direto agora. Que! Tem mais um! Ah! Que caralho! Tchau, eu vou subir aqui de novo! Onde você corre, Soder! Ah, mas o jogo te levou, não acredito! Ele ta na minha frente Nossa ele na taassa na minha frente e não me viu Eu to incorrendo muito luego pra qualquer lugar Aiети Ai me viu Ai ai meu deus, ai deu saber onde morrer Ai menino o carneto ta morrendo corre, ele não quer correr ah mano, você quer levar umas palmadas, não quer mais correr ah, eu vou correr e abrir todos os geradores, foda-se cadê o próximo? achei o próximo liguei corre minha bateria acabou recarrega aí ui mano, desliguei dois, desliguei dois aonde que é a outra? tá na porta do lado mas ele tá lá, ele não entra mas ele tá lá, ele não entra ah, ele tá aqui em micro ligado mas, eu não, onde deu o terceiro? não sei, eu tô procurando tem terceiro ou você tem que ir pro direto pro último? calma, ele vai me achar tá, ele foi lá pra outra porta tá, ele foi lá pra outra porta e nem sei eu tô entrando nos calabouços você deixa ela tirar a porta da alavanca? não não? então onde tá o outro bagulho? ah, mas tá muito tenso aqui, eu não consigo foda-se, vou sair correndo de novo porque eu sou foda pra caralho é nóis, caralho filha da puta, corre arrombado não, mas aqui de novo, não ah, mas meu jogo travou de novo, não acredito vai tomar no cu achei outra porta achei a alavanca achei a alavanca com a porta aqui o utilize parou de funcionar nossa espera, Aziz, volta abri a porta aqui abri a alavanca ai meu Deus ah, é 2 criaturas e uma alavanca é só 3 agora tem que lá ligar no meio é 2? ai tá aqui eu só achei um só e tá aqui ah, foda-se meu jogo foi de funcionar, mano cê é louco escondi atrás da armagem você vai postar essa porra? não sei tô atrás da armagem corre, 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 corre corre, corre ai, cheguei ele está me sentindo tô abrindo o bagulho de novo tenta aí, Coringa eu tô quase conseguindo só falta apertar a botão, eu acho eu vou morrer, eu vou morrer af, história eu volto pra essa porra de novo mano, ele não para de... ah, morri que peninha seria só um reator? será que tem mais? o story, cê achou quanto tem reator? eu achei 2 e uma alavanca uma alavanca não, um reator e uma alavanca eu também só achei isso? ah não, achei 2 e um reator tem 2, tem 2 eu achei 2 um e onde está o outro? eu só achei a alavanca no corredor que não é tão e foi lá tá do lado, tá do lado lá de onde? ele está atrás de mim ai meu Deus, toma uma parede não, não fala ah, ele vai me ver não não eu saí correndo muito louco ai, não me viu foi embora para o céu foi embora para o céu porque você, você salvou a vida do cara? não tipo, o cara disse foi embora para o céu tipo, eu estou traduzido aqui tipo, eu me escondi dele o seu jogo está dublado? é, eu dublei não, dublei não eu dublei tá, agora só para mim só falta ir lá no centro ligar e fugir para a frestinha lá você achou as 4 alavanca? não, é 2 alavanca e uma coisa 2 alavanca? sim a alavanca está no corredor tipo, tem um peraí tem duas os botão estão um lado do outro é, duas portas tipo, do lado da outra tem uma porta e outra a esquerda da outra tem outra e tem um corredor lá com uma alavanca então eu tenho que achar as portas a porta está fechada tem duas coisas duas, o que você está falando? o corredor que ele sai? sim peraí ele sai do corredor? é, lá onde o bicho sai que está nas alavanca? ah, o cara está camperando aqui na frente como que eu vou passar? camperando? ah, eu vou correr na moral foda-se mano, eu descobri a alavanca correndo eu vou deixar vou deixar vou deixar as portas abertas da bagaça aqui hoje eu... hoje eu vou saber o que é é, vou ligar, vou ligar liguei corre você tem que correr para onde? ai meu deus ai aaa corre, 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 corre corre oi, a fresta, 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 fresta ai consegui ai consegui corre, filha da puta ai consegui vai, 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 vai mano que... nossa, você está me dando uma apontada no coração aqui meu deus você já morreu? uuuu... 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 tu é louco cara, dá muito medo uuuu... tá, eu vou... eu vou parar de gravar aqui até você conseguir vai pro... uuuu... Tipo, liga o reator central e vai pra onde tu veio, da porta de trás, onde tá o reator central. Tipo, atrás do reator central tem uma porta, então. Tipo, tu liga o reator central, já vi a câmera e vai pra porta ali. Tô bom, tô bom. Pula, filha da puta! Oca, oca, pula, pula, dá lag não. É que não, caralho. Ai, pai, 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 pai. Oi. Tu viu que fecharam a porta? É? A porta da escada tava fechada. Antes tava aberta, agora tá fechada. Ai, caralho. Ai, eu nem subi a escada ainda. Velho, velho. Mano do céu, mano, minha roupa tá inteira suada, cara. Mano, eu não passei por aquela bagacinha ainda. E esse foi o fim desse vídeo. Se gostou, deixa um like, um favorito. E se inscreve no canal e comente aí embaixo o que você achou desse trio aí. Parada dura que enfrenta qualquer coisa aí, só que se treme tudo, se treme tudo, de boa. Então, até a próxima. Falou!